O preço do saco de 50 kg da farinha de trigo para panificação sofre uma redução entre 10,9% e 14,6%. A medida tem efeitos imediatos e visa evitar uma escalada do preço do pão, anunciou o ministro da Agricultura e Ambiente, referindo tratar-se do resultado da articulação com a empresa que abastece a farinha no mercado nacional. Nós conseguimos fazer baixar o preço do saco da farinha de trigo de 4.600 para 4.100 escudos e com desconto para a indústria panificadora, o saco vai sair por 3.936 escudos, 50 kg. Por isso, achamos que chegamos, portanto, a um preço abordável, tendo em conta a conjuntura internacional. Nós estamos a verificar uma escalada de preço a nível mundial em que todos os países estão a sofrer com isto. É evidente que verificamos também uma tendência a nível internacional para alguma baixa, mas isto ainda não se verifica na prática como nós gostaríamos que acontecesse no nosso país. O governante garante que o Executivo vai manter-se atento à situação e que vão continuar a analisar e intervir lá onde sempre for necessário, para que possam assegurar que o sistema alimentar no seu todo seja resiliente. Gilberto Silva considera que a medida representa uma vantagem para as famílias, porque deve fazer baixar o preço do pão carcaça, um produto básico. Com isto, nós entendemos que haverá condições para que não haja, de facto, uma escalada do preço do pão, isso é uma vantagem, e, acima de tudo, que haja a livre concorrência a nível da indústria panificadora e que, com base na concorrência, também possamos ter os melhores preços. O governante não revelou se o desconto no preço implica alguma compensação financeira por parte do Estado, a empresa importadora.